Oi pessoal, beleza? Aqui quem falou noturno e no vídeo de hoje um aviso rápido aqui sobre a live stream do sorteio do jogo Limbo que vai ser realizado hoje, dia 20 de janeiro de 2013, às 14 horas no Brasil e às 16 horas em Portugal, quem ainda não está participando do sorteio, ainda tem a oportunidade de participar, é só comentar no vídeo que vai estar aqui na descrição desse vídeo e se possível curtir a minha página no Facebook, ok? Então espero vocês aí às 14 horas do Brasil e às 16 horas de Portugal para o sorteio do jogo Limbo, então boa sorte a todos e até lá!